Jú, não foi. Tem que colocar go live. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pint of Science Brasil. Eu sou o Paulo Lopes, sou professor aqui da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, do campus de Dracena, e coordenador local do evento, que é o maior festival de divulgação científica no mundo. Então, é muito legal ter vocês novamente com a gente aqui no Pint da Sena, no ano 2021. A proposta do nosso evento é, como sempre, é buscar popularizar a ciência e apresentar as grandes contribuições de pesquisadores em ambientes contraídos, como bares e restaurantes, mas, infelizmente, o cenário brasileiro frente à Covid-19 não foi muito animador desde o seu início, no ano passado, e o Pint Brasil teve novamente essa versão presencial adiada, mas a gente está muito animado com a realização da quarta edição do Pint aqui em Dracena. Acredito que o festival já se consolidou no calendário da cidade, com a sua realização desde 2018. Então, por mais que essa pandemia reduziu o número de séries em 2021, a gente tem 67 cidades brasileiras que estão, desde segunda até hoje, fazendo a versão brasileira do Pint online em todas as regiões do país. E o foco, obviamente, de todos os eventos aqui no exterior, são vocês que estão assistindo aí do outro lado da tela. Então, eu queria agradecer imensamente, em nome da nossa comissão organizadora, a presa de todo mundo aqui com a gente nessa live, e nesse 2020, segunda temporada, né, que trocou a mesa de bar, mais uma vez, pelo sofá de casa. Então, aproveito para, já de início, agradecer nossos brilhantes palestrantes que estarão aqui em breve conosco, a própria Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, e todos os parceiros do Pint of Science Bracena 2021. Então, agradeço primeiramente a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, a Atlética da FCAT, aqui do Campo de Bracena, a Cervejaria Duo e também ao Delivery Month. Então, a conversa que a gente tem hoje, do Pint de Bracena 2021, está muito associada com o histórico do nosso evento. Então, lá em 2013, alguns cientistas ingleses tiveram uma sacada de falar diretamente com o público em ambiente mais descontraído, né, lá na Inglaterra, principalmente os pubs. Então, a Cervejaria poderia mostrar o que eles estão pesquisando, o impacto disso na vida de cada uma das pessoas ali da sociedade. E nascia ali o Pint of Science, que depois se popularizou pelo mundo. Então, nesse contexto, né, o triste momento que a gente está vivendo, revelou a grande importância que a ciência tem na busca de respostas e, principalmente, né, de solução frente a esse novo coronavírus. Então, o Pint Brasil destaca mais ainda essa importância e aproveita para ser uma vitrine em relação ao que estamos fazendo dentro das universidades e também nos centros de pesquisa brasileiros. Grandes exemplos que eu posso citar, que está na língua de todo mundo, é o Instituto Butantã, em São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, né, a famosa Filho Cruz, no Rio de Janeiro. Então, eu espero que a força da pesquisa brasileira e da ciência mundial, a gente pode garantir que tenhamos que celebrar ainda nesse 2021 e por muitos anos pela frente. Tudo bem? Então, antes de iniciar o nosso bate-papo, eu vou fazer aqui três observações importantes. Primeiro, pessoal, durante a apresentação, vai ser disponibilizado aqui no chat do YouTube o link de um formulário de feedback, que seria a satisfação do público no Pint of Science Bracena 2021. Eu peço que vocês todos respondam esse formulário, pois vocês vão estar participando ao final de sorteio de brindes muito especiais, que já estão aqui do lado, e também ajuda a gente a fazer um evento melhor a cada edição. O segundo recado, caso vocês façam postagem em redes sociais, utilize as hashtags oficiais do evento, que é E o perfil do Pint Brasil no Instagram é Tudo bem? E o terceiro e último recadinho rápido é caso vocês tenham algumas perguntas dos nossos convidados, façam aqui no chat do YouTube, que a nossa comissão vai selecionar algumas perguntas para eles responderem lá no final. Combinado? Então vamos para o que interessa. Nosso bate-papo de hoje, vamos falar num tema extremamente interessante e bem contemporâneo, que é os desafios da ciência na época das fake news. Acredita ser um tema bem recorrente no cotidiano de todo mundo que está aqui assistindo, já que somos bombardeados de muita informação a todo momento, e infelizmente, nesse meio tempo, vem ali as fake news, não é? Então, vale ressaltar, desde já, pessoal, que ciência não é uma opinião pessoal. Pesquisa científica de verdade é baseada em evidências e por trás tem toda uma sistemática metodológica e analítica, além de ter avaliações por outros profissionais na interpretação de resultados para validar os estudos. Por isso, a gente trouxe hoje dois grandes pesquisadores em suas áreas, que além disso são grandes amigos pessoais meus, e colegas aqui na Unesco de Hidracema, que é a professora doutora Cristiana Andriguet e o professor doutor Ricardo da Fonseca. A professora Cristiana é zootequinista, com mestrado e doutorado em zootequimia e atualmente é diretora da Associação Brasileira de Zootequinistas aqui do estado de São Paulo. Ela atua principalmente em sistemas integrados de produção agropecuária e bovinocultura de corte. Já o Ricardo da Fonseca, ele também é zootequinista e possui mestrado e doutorado em genética e melhoramento. Ele foi idealizador do podcast da nossa mestre aqui em Hidracena, que é o F-Cast, e tem sua linha de pesquisa nas áreas de melhoramento animal, divergência genética, marcadores moleculares e análise multivariável. Cris Ricardo, uma honra recebê-los aqui no Byte to Science. Sejam muito bem-vindos. Agradeço imensamente o aceito de vocês de conversar conosco, num tema bem bacana. E já deixo uma pergunta para vocês nesse início. Nesse cenário turbulento que a gente está vivendo, é ainda mais desafiador para um cientista na luta com a desinformação dessas fake news? Fiquem à vontade com a palavra de vocês. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui no dia de hoje para falar um pouco sobre ciência. E eu acredito, respondendo a pergunta do professor Paulo, que é muito desafiador. Boa noite, pessoal. Eu agradeço ao convite da comissão organizadora. É uma felicidade para a gente estar aqui. É uma honra, na verdade, o pessoal ter lembrado do nosso nome, né, Cris? A gente fica muito feliz com isso. E a gente vai tratar realmente desse assunto que é importante hoje em dia. E o que a gente vai tentar provar para vocês e conversar com vocês como que essas fake news afetam a prática da ciência e de onde elas surgem, né, dentro do processo científico, do processo de produção de resultados, né? Então, antes da gente começar, novamente, boa noite a todos e obrigado pela presença de todos aqui e pelo interesse de todos aqui. Bom, eu acho que uma boa maneira da gente começar é fazendo um pequeno histórico. que o Paulo já fez um histórico bem abrangente aí, mas eu quero começar o histórico a partir do ano de 2019, né? Então, Cris e eu decidimos começar esse histórico a partir do ano de 2019, onde o Pint of Science aconteceu em meio a toda essa polêmica, né, da balbúrdia, né? Não sei se todos estão lembrados aqui que o Ventralbe, né, o ministro da educação, ele disse que a pesquisa, né, os pesquisadores e a pesquisa no Brasil era uma balbúrdia, né? E tudo isso para justificar um corte de 30% na verba das universidades federais, né? E isso causou uma revolta bastante grande, né? E isso causou um descrédito, né, muito grande da ciência perante a sociedade. Já em 2020, surge então a pandemia, né? A ciência estava bastante desacreditada por esses ataques, né, do próprio governo brasileiro, e então surge a pandemia, nós temos a pandemia no contexto, o Paulo também mencionou isso, né, e a ciência passa a ser a principal solução para o problema, né? A ciência, então, tem um, experimenta uma alta na credibilidade dela porque é a única solução para, é quem pode desenvolver as vacinas, né, que resolveria o problema da pandemia. E aí a gente vê, né, nessa, pode colocar, Cris, a gente vê que saiu uma reportagem aí da revista Pesquisa Papesp, né, justamente mostrando isso, laços em recuperação, né, no sentido de que a ciência estava recuperando os laços, né, a confiança da sociedade. E dentro dessa reportagem, eles fizeram duas, entre outras, né, eu selecionei duas pesquisas que eu acho que é interessante, que mostra como a credibilidade da ciência e dos cientistas realmente se reverteu, né, e se tornou maior, né, pela nossa sociedade. Então, a primeira pesquisa, olhando ali no lado esquerdo do slide, ela, ela, ela está mostrando o percentual dos que consideram que, nesse momento de pandemia, é preciso ouvir mais os cientistas e menos os políticos no que diz respeito a assuntos sobre o novo coronavírus. E a gente vê que, no mundo, 85% da população concorda com isso, e no Brasil, 89% da população acha que os cientistas devem ser ouvidos prioritariamente. E ao lado direito aí, a gente vê uma segunda pesquisa, onde o tema foi a fonte mais confiável de informação relacionada à COVID-19 na opinião dos entrevistados brasileiros. Então, aqui no Brasil, qual é a fonte mais confiável em relação ao coronavírus, né, em relação à COVID-19? Então, 91% da população indica que são os cientistas ou veem os cientistas, né, como, ou 91% das pessoas veem os cientistas e 86% o médico pessoal. Então, vejam que os cientistas, né, eles ganham realmente muita credibilidade e até mais do que o cargo que normalmente tem muita confiança da população para assuntos de doença, né, que são os médicos, né. Então, realmente, a credibilidade da ciência está em alta, né, em 2020. E agora a gente chega em 2021 num quadro onde a gente tem que discutir, e o Paulo, novamente, já mencionou alguma coisa aí, a gente deve discutir essa questão das fake news. E por que a gente deve discutir isso? A gente está num contexto de discussão de fake news. Embora elas sejam, né, elas não sejam recentes, a gente já sabe das fake news há algum tempo, né, mas, especialmente, nesse momento, as fake news têm causado alguns prejuízos durante esse momento da pandemia e alguns prejuízos sérios. E por isso que a gente escolheu discutir esse assunto nesse momento, né. E só para dar o exemplo, né, de fake news que surgiram aí, a questão da cloroquina, né, que curava a COVID-19, a ivermectina, vários coquetéis que eram combinações de drogas, né, que curavam a COVID-19. e a gente vê que todos eles, todas essas notícias ou todas essas, esse sensacionalismo que foi criado em torno de cloroquina, ivermectina e etc., eram fake news, né. Nada disso é, de fato, fundamentado. Nós vamos discutir essa questão das fake news, então, no decorrer da nossa apresentação. Bom, e eu já adiantei alguma coisa, né, por que que é importante a gente discutir essa questão das fake news, mas principalmente porque elas ameaçam a credibilidade da ciência com a sociedade. Aquela credibilidade que a ciência ganhou em 2020 está seriamente ameaçada por essas fake news que estão surgindo nesse momento, nesse contexto de pandemia. E qual é o problema de se ameaçar a credibilidade da ciência com a sociedade? É que, então, os governos, vendo a credibilidade da ciência em baixa, eles começam a criar dificuldades de financiamento, cortes de verbo. Ocorre também uma redução na abertura de vagas para novos cientistas. Pode seguir, Cris. Dificuldade de aprovação de políticas públicas que favoreçam a prática da ciência e o reconhecimento dos cientistas. Então, tudo isso são consequências das fake news afetando diretamente a ciência. E também, algumas fake news questionam algumas verdades, algumas certezas que a gente tem já bem consolidadas dentro do conhecimento científico, como, por exemplo, a questão da Terra plana. Então, começam a surgir notícias que a Terra é plana e que existem trabalhos provando isso, mas a gente vai ver os trabalhos, eles não trazem resultados com o rigor científico necessário, são trabalhos que não conseguem ser replicados, comprovados por outros trabalhos. Então, isso são fake news que surgem e que acabam fazendo com que o povo e os leigos e as pessoas que não são da área acadêmica acreditem nesse tipo de notícia. E outra questão é a questão das vacinas, os grupos antivacina, as notícias antivacina de que as vacinas fazem mal, de que elas não devem ser tomadas, que as reações vão ter reações adversas. E, recentemente, a gente encontrou, recentemente, um artigo publicado na Nature que mostra que os grupos antivacina e que atuam no meio das redes sociais, e nós vamos falar dessa questão das fake news nas redes sociais, que eles são muito mais fortes do que as pessoas que advogam a favor das vacinas. Inclusive, o artigo faz uma simulação e diz que as ideias antivacina vão ser as ideias dominantes em 10 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das fake news, porque, nesse caso das vacinas, elas podem até se tornar um problema sério de saúde pública. Elas podem criar um problema sério de saúde pública. E, Ricardo, só complementando, além dessa questão que você falou da eficácia, da segurança, tem também aquelas teorias da conspiração que atrapalham muito, como, por exemplo, que na vacina teriam chips, nanochips, para controlar a vida das pessoas. e isso acaba gerando um pânico na sociedade e diminui a credibilidade da população em relação às vacinas e esse impacto ele é um impacto muito negativo para a sociedade como você acabou de relatar. Então, e também lembrar que essa questão desses grupos antivacinas, Ricardo, ele já vem antes da pandemia e agora ele só aumentou essa movimentação, esses movimentos antivacinas só aumentaram. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque isso tem um impacto negativo como você falou para a saúde pública. Exatamente. Então, antes da gente seguir discutindo a questão das fake news e discutindo o porquê que elas surgem dentro da ciência e como e porquê elas surgem dentro da ciência, é importante que a gente pelo menos localize vocês que estão ouvindo aqui a nossa palestra sobre a importância da ciência, antes da gente começar a entrar na questão das fake news. Porque isso tem uma implicação, na verdade, tem uma implicação direta nessa produção de fake news relacionadas à ciência. Então, o objetivo é de uma maneira muito simples, a gente colocou aí, uma maneira bem direta e muito simples, mas a ciência é importante porque ela busca entender melhor o mundo em que vivemos para que seja possível aumentar a qualidade de vida das pessoas, para que seja possível fazer com que a nossa sociedade viva melhor, com que a nossa sociedade funcione melhor. E já que é isso que a gente busca com a ciência, é isso que a ciência fundamentalmente busca, é fácil de ver que a ciência, então, deve ser praticada com muita dedicação, honestidade, perseverança. Porque nós queremos fazer o melhor, né, Cris, para a nossa sociedade e para as pessoas, para o nosso próximo, para as pessoas que vivem próximas da gente, né? Sim, complementando, né, Ricardo, a gente, muitas vezes, nós não nos damos conta de como a ciência é presente na nossa vida, né? O simples fato de você acender a luz, atender o celular, abrir uma torneira, né, tudo isso tem uma influência, né, tudo tem a ciência por trás, né? E o fato de hoje estarmos aqui, né, cada um na sua casa assistindo uma palestra por meio da internet tem toda a ciência atrás, né, toda a tecnologia que foi gerada através da pesquisa. Então, hoje em dia, né, a gente faz compra pela internet, transações bancárias, conversa, às vezes, com pessoas queridas, né, eu, por exemplo, minha família é de longe, então, fazer uma chamada de vídeo, tudo isso aproxima, né, e facilita a nossa vida. Então, a gente, muitas vezes, nós, muitas vezes, não nos damos conta, né, de como a ciência, a pesquisa estão presentes na nossa vida. E a gente, eu acho que hoje, vive um momento delicado em relação à pandemia, e se não fosse a tecnologia, estaria muito pior, né, porque a tecnologia facilitou muito, né, a internet facilitou muito a nossa vida, em questão das aulas, né, por exemplo, que nós estamos dando aulas remotas, né, então, facilitou muito a nossa vida, e eu acredito que, sem ela, a pandemia seria muito mais difícil. Sim, e só complementando, né, Cris, até na nossa área aqui, né, de ciências agrárias, né, o quanto a produtividade não aumentou, né, o quanto as máquinas, os drones estão ajudando com que essa produção de alimentos, né, ela cresça, né, de acordo com a demanda da nossa população, sem que a gente utilize na mesma proporção novas áreas, né, o que é muito importante, né, então, a ciência tem uma importância fundamental na nossa vida, e muitas vezes a gente não percebe isso, porque faz parte já do nosso cotidiano, né, exatamente. Eu acho assim, que a pandemia, né, como você falou bem no início, ela trouxe aí essa questão da ciência ficar em evidência, né, que eu acho que o que estava faltando, né, para a população enxergar e conseguir perceber, né, o quão importante é a ciência na nossa vida. Exatamente. Ok. Vamos em frente. Tá, e quais são os incentivos? Então, a ciência é muito importante, né, como a gente mostrou aí, mas o que hoje a gente recebe de incentivo, nós pesquisadores recebemos como incentivo para praticar a ciência, né, e o que acontece, o principal incentivo que nós temos hoje para praticar a ciência, né, é que a gente publique rapidamente os resultados de nossos experimentos, de nossos pensamentos, né, de nossas ideias, né, esse é o principal incentivo, né, e vamos olhar em frente aí, Cris, e a gente tem que publicar isso em revistas científicas, né, e essa quantidade de resultados, né, essa quantidade de publicações em revistas científicas é o que vai determinar o nosso ingresso ou permanência em programas de pós-graduação que nos permitem orientar, né, alunos de mestrado, doutorado, é o que vai determinar em grande parte o progresso na carreira, na nossa carreira acadêmica, vai facilitar a entrada em concursos de qualquer tipo, né, e também vai facilitar a obtenção de cargos relacionados à pesquisa. Mas o que a gente entende aqui, e isso a gente quer deixar claro para vocês, é que esse é um incentivo ruim. E durante a apresentação a gente vai deixar isso muito claro, por que que esse incentivo, a quantidade de publicação, ele é um incentivo ruim. Bom, vamos em frente. Então, aí a gente quer deixar isso bem gravado para o público que está nos assistindo, porque nós vamos trabalhar com essa ideia durante toda a apresentação, né, que incentivos ruins como esse que a gente acabou de falar, eles bloqueiam a prática da ciência verdadeira e de boa qualidade, e favorecem a produção e disseminação das fake news. E basicamente, pessoal, o que nós vamos mostrar para vocês nessa apresentação é como esses incentivos ruins, como essa ciência que é produzida por meio desses incentivos, elas realmente são uma fonte, um campo muito fértil para a produção e disseminação das fake news. Bom, então vamos começar vamos começar trabalhando, né, na ideia de como os resultados científicos eles são produzidos, né. E vejam, não é muito fácil, e o que a gente pretende deixar claro, né, Cris, é que não é muito fácil fazer ciência, não, não existe um protocolo, faz isso, faz isso, faz aquilo, pega esse dado, faz aquele outro, não existe um passo passo a passo, né. Fazer ciência depende em grande parte, né, Cris, de escolhas subjetivas, né, que a gente faz. A gente, a gente tem um conjunto de dados, e é o que a gente está mostrando no slide, né, que os pesquisadores sempre têm que fazer escolhas subjetivas com relação a metodologias e dados que podem, e que podem, inclusive, alterar o resultado dessas escolhas. As escolhas de determinadas variáveis para resolver um problema pode levar a resultados diferentes com relação à significância estatística, né, e a publicação, né, e a, realmente, a confirmação desses dados, né. Então, se você escolhe alguns dados e tenta responder uma pergunta que você quer a solução do problema com esses dados, você pode ter um resultado. Se você escolher um outro conjunto de dados para resolver a mesma questão, você pode ter outro resultado. e foi exatamente isso, né, Cris, que fez esse, que aconteceu nesse experimento aí que a gente quer mostrar para vocês. Esse experimento, ele é bem interessante, né, Ricardo? Sim. Ele é um experimento que, ele foi enviado mesmo no conjunto de dados para 29 grupos de pesquisa e cada grupo fez uma avaliação diferente, usou o método estatístico, uma metodologia diferente para avaliar esse conjunto de dados. E aí, eles tinham que responder, né, a seguinte pergunta, os árbitros de futebol dão mais cartões vermelhos para jogadores de pele escura? E aí, esses grupos, esses 29 grupos fizeram avaliações e aí a gente tem que deixar bem claro que esses grupos eram pesquisadores renomados e competentes, né, e que cada um usou uma metodologia para fazer a avaliação. E aí, qual foi o resultado? 20 equipes concluíram que os árbitros de futebol deram mais cartões vermelhos, né, para jogadores de pele escura. e nove equipes não encontraram nenhuma relação entre a cor da pele e os cartões vermelhos. Então, olha que interessante, né, o mesmo conjunto de dados, dependendo da forma como você analisa, ele vai dar um ou outro resultado. E é isso que, e é isso que esse gráfico mostra, né, a gente não quer ficar muito tempo nele, mas só para que vocês entendam, essa linha aqui, olha, onde está escrito Equally Likely, é a linha onde, abaixo dela, você admite que não tem tendência nenhuma dos juízes a favorecerem os jogadores de pele clara e de pele escura, né, não existe uma tendência nenhuma dos juízes de dar mais cartão vermelho para os jogadores de pele escura. E acima dessa linha, qualquer ponto acima dessa linha, significa que essa tendência existe, os juízes tendem a dar mais cartão vermelho para os jogadores de pele escura. Mas, então, o que esse gráfico mostra é o que a Cris já mencionou para vocês, as bolinhas, vamos só olhar as bolinhas para facilitar, mas as bolinhas cinzas são aqueles grupos que, usando os dados, escolhendo as variáveis desse conjunto de dados e usando as metodologias que eles escolheram, não acharam diferença. Então, nas bolinhas cinzas são os grupos que não acharam diferença. E nas bolinhas verdes são os grupos que, usando os mesmos dados, encontraram diferença. Então, a gente vê, né, Cris, que realmente fazer ciência não é muito fácil. Você tem que ter bom senso, você tem que tomar algumas decisões que podem ser críticas para o resultado daquela pergunta que você está querendo responder. E também deixar claro que essa diferença, né, Ricardo, ela não foi, não está relacionada a uma fraude, a uma avaliação, a um trabalho desleixado, né? Como a gente falou já no início, os pesquisadores eram pesquisadores competentes, né? Então, os resultados que foram aí díspares, né, não significam, né, que os estudos que a gente desenvolve na pesquisa podem nos levar aí a, pode não nos levar à verdade, né? A gente pode ter dentro de um conjunto de dados avaliações diferentes, né, que levam a gente a diferentes, diferentes resultados. Mas aí, né, a gente pode tirar a seguinte lição, né, Ricardo? Que é essa que está no nosso slide amarelo. Que uma análise única não é suficiente para encontrar uma solução definitiva, cada resultado é uma verdade temporária, que está sujeita a mudanças. E é importante, né, que vocês guardem essa questão, porque vocês vão ver que esses resultados temporários, né, Cris, muitas vezes eles são as fontes principais das fake news que surgem por aí que a gente vê, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso e com mais detalhes sobre isso nos próximos slides, né? Então, vamos em frente. Bom, falando um pouco mais sobre a produção dos resultados científicos, né, a gente tem que admitir, né, que resultados positivos são mais fáceis de publicar nas revistas científicas. Então, por exemplo, se você acha a cloroquina tem efeito, né, ou a cloroquina realmente pode curar a COVID-19, é um resultado impactante que com certeza tem que ser publicado numa revista. Agora, e se você encontra a cloroquina não tem efeito na COVID-19? Parece que ele é um resultado mais apagado, né, e algumas revistas podem até falar, olha, não dá pra, não tem novidade, ou não deu resultado, não deu efeito, não vamos publicar. Isso acontece, de fato, né, então resultados positivos são mais fáceis de publicar, né. Vamos em frente. Mas como a gente viu no exemplo dos jogadores, né, como a gente viu no exemplo do cartão vermelho, desculpa, se nós escolhermos determinados subconjuntos do banco de dados que a gente coleta, né, de todas as variáveis que a gente coletou, se a gente escolhe algumas variáveis para responder a pergunta que a gente quer responder, a gente pode ter resultados diferentes dependendo desse conjunto de variáveis que a gente escolhe. Então, existe uma manipulação aí, você pode fazer uma manipulação, né, da significância estatística pela seleção do conjunto de dados. E quando a gente fala isso de manipulação, entendam que não necessariamente é uma manipulação intencional, né, essa manipulação pode ser com bons, né, com um intuito bom, com um espírito bom, né, você quer resolver o problema e você começa a procurar o conjunto de dados que talvez você acredite mais nele que ele possa dar um resultado positivo. E às vezes ele não dá, você tenta tirar uma variável, colocar outra, porque você acredita que aquilo é promissor, né, e até que chega um ponto que de repente você consegue um resultado significativo, porque você está usando subconjuntos de dados diferentes, né, e é isso que fala o tópico de baixo, né, a tendência do ser humano, né, é procurar uma combinação de dados que concordem com aquelas crenças pré-estabelecidas. Então, por exemplo, eu quero provar que a cloroquina tem efeito para curar, né, a cloroquina cura a COVID-19 e a minha tendência, então é procurar um conjunto de dados, mesmo que seja algo muito bem intencionado, né, que dê um resultado positivo para isso. Essa é a tendência, né, porque a gente quer resolver o problema. E esses resultados positivos e viesados criam chances para o aparecimento das fake news. Mas vejam, esses resultados, eles são um dos resultados temporários que estavam no slide anterior, né. A gente faz o trabalho e esse é um resultado que é um resultado temporário, né. Mas ele pode ser viesado e esse resultado temporário, ele pode ser usado para se criar fake news, como a cloroquina cura a COVID-19. E aí tem esse artigo que foi um artigo muito popular publicado em 2000 e... Agora não me lembro se 2003 ou 2005 na PLOS Medicine. 2005, Ricardo. 2005, né, Cris? Onde o autor, o título do artigo, né, é Por que a maioria das descobertas científicas publicadas são falsas? Então, ele busca explicar justamente isso. Ele diz que a maioria das descobertas são falsas e por que são falsas? Porque nós, na ânsia de resolver o problema, pesquisadores, naquela vontade de resolver o problema, a gente acaba sendo viesado na escolha dos nossos dados, a gente acaba sendo viesado na escolha dos nossos métodos, das nossas metodologias para analisar os dados, que faz com que a gente acabe encontrando falsos positivos. E isso faz com que a gente tenha, a gente tenha, então, muitos artigos que podem contribuir com essa produção e disseminação de fake news. Bom, mas é claro, né, gente, que a ciência não é assim tão vulnerável, né? A ciência, ela tem uma característica de se autocorrigir. E como que é essa autocorreção? Justamente por um segundo, um terceiro, um quarto trabalho sobre aquele mesmo tema. Então, resultados falsos e equivocados podem ser publicados, mas outros estudos mostram que aquilo não era verdade ou mostram um resultado que supera aquele e acaba corrigindo aquele erro que ficou para trás. Bom, e para evitar, então, que esses resultados imprecisos e que se transformem em fake news e sejam utilizados de forma indevida, deve haver retratação. Então, outra coisa, pessoal, que a gente quer mostrar para vocês é que, enquanto não surgem outros artigos provando uma verdade diferente, se nesse meio tempo você descobriu que seus resultados estão errados, ou alguém colocou, questionou seus resultados e você, de fato, descobriu que estão errados, o melhor caminho que a gente faz como um pesquisador idôneo é, de fato, fazer uma retratação pública. E como que é feita essa retratação? Você se comunica com a revista e diz que seus resultados estão errados. A revista faz dentro dela, a revista científica faz dentro dela essa retratação, mas isso pode ser feito também em sites que são muito famosos, e esse é o maior site especializado em retratação científica que, pelo menos, nós temos conhecimento, que é o Retraction Watch, e esse site é como um blog, a gente só pôs a cara dele para vocês darem uma olhada aí, mas ele é um site que é especializado em retratação científica, ou seja, pesquisadores retratando resultados que estão incorretos e que se descobre que estão incorretos. E só para a gente ter uma, ver uma uma retratação de fato que ocorreu dentro dessa revista é uma retratação recente, então, é o caso que ocorre com esse pesquisador de nutrição humana do Irã, ele é líder de um grupo de pesquisa de nutrição humana no Irã, eu tirei essa retratação exatamente desse site, o que que acontece? Ele, propriamente dito, não se retratou, mas outros pesquisadores da área, olhando os trabalhos dele, perceberam erros e o mais incrível, vamos passar ao próximo, Cris, e o mais incrível é que perceberam erros há dois anos atrás, eles começaram a pesquisar isso e perceberam erros em mais de 170 papers desse pesquisador, mais de 170 artigos, quer dizer, isso dá indícios de que talvez esse pesquisador esteja agindo de má fé, porque em 170 artigos você tem questionamentos, provavelmente existe má fé com esse pesquisador e com o grupo de pesquisa dele, e o que acontece é que desses 170 artigos, somente seis, até o momento, dois anos depois, somente seis artigos dele foram de fato retratados, e ele assumiu que haviam erros de fato no artigo, e esses artigos foram retratados nas revistas em que foram publicados e nesse site no Retraction Watch. E mais uma curiosidade é que esse site Retraction Watch ele traz o ranking dos arquivos que se retrataram e que são os mais citados. Então, o primeiro colocado no ranking desses artigos mais citados e que se retrataram é esse artigo da área de medicina, dessa New England Journal of Medicine, esse artigo foi escrito em 2013, mas a retratação dele só ocorreu em 2018, ou seja, o autor retratou, o autor assumiu que havia alguma coisa de errado nesse artigo, algum resultado impreciso. E aí, a segunda coluna mostra, a segunda coluna não, a terceira coluna mostra o número de citações que esse artigo tinha antes da retratação, 1910, e na próxima coluna o número de artigos após a retratação. Então, a gente vê que ele continua sendo ainda muito citado, né, Cris, mas a quantidade de citação diminuiu aí. Mas, de qualquer forma, ele tem 2.500 citações ainda, o que é muito, né, Cris, a gente que sabe, assim, que trabalha, a gente sabe que é muita citação para o artigo. E a gente vê, né, que as pessoas, elas continuam buscando, né, um artigo que já foi provado, né, que tem erros, né, que sofreu a retratação, mas as pessoas continuam ainda citando, né, então, é um processo bem complicado, né, Ricardo? E a gente vê que esses resultados, né, Cris, eles saem até em revista com esse fator de impacto enorme, 74. Para vocês terem uma ideia. É enorme mesmo, né, Ricardo? A gente está acostumado, a hora que a gente viu esse número, até assustamos, né? Porque, só para o pessoal ter uma noção, né, Cris, qual que é um fator de impacto que na nossa área a gente já considera grande, alto? O fator de impacto, por exemplo, da Journal, da Animal Science, né, Journal of Animal Science, é o que? O fator de impacto dela é por volta de 2, não é isso? E a gente já considera grande na nossa área, né, um fator de impacto alto na nossa área, né, não é isso? E vejam, dessa revista é 74, quer dizer, é enorme esse fator de impacto. Posso passar? Ah, posso passar. Aí, um outro, um outro artigo que eu trouxe, que é o terceiro colocado no ranking, é esse que também é da área médica e que foi publicado na Science, que também é uma revista científica de grande influência, né, e esse, mas vejam, a retratação desse já é um pouco mais rápida, né, ele foi publicado em janeiro de 2005 e a retratação foi feita em 2007. Mas esse artigo tem uma curiosidade nele, eu não sei explicar exatamente porquê, eu tenho, eu tenho teorias, mas eu não tenho a certeza, mas vejam que até o ano da retratação ele tinha sido citado 232 vezes, mas após a retratação 1146 citações. É. Então, eu não sei se... Aumentou no final. É. talvez esse aumento seja porque era talvez um artigo influente, né, e quando ele se retratou, né, as pessoas talvez citaram essa questão da retratação dos resultados não estarem corretos, né, e citavam ele como um exemplo, né, o sujeito... Sim, é uma forma de justificar a pesquisa que a pessoa está fazendo, né, Ricardo? Exatamente. E um último exemplo que eu trouxe... Ah, o fator de impacto da science, né, é 41, altíssimo também, né, altíssimo esse fator de impacto. E aí, um último exemplo que eu trouxe é da nossa área, né, é esse artigo de genética na área de tomates, né, genética de tomates, e que foi publicado na The Plant Journal, né, e olha só o que aconteceu com esse artigo que é interessante. Ele é o quarto colocado do ranking do Retraction Watch. Ele foi publicado em 2003, mas a retratação dele só aconteceu em 2015, quer dizer, foram 12 anos desse artigo publicado e as pessoas usando, talvez, os resultados dele para tentar avançar no conhecimento, né, durante 12 anos ele ficou disponível com resultados que não eram precisos, né, e ele só foi ser retratado em 2015. É, o Ricardo, só para a gente, né, também deixar claro que nem sempre, né, a retratação é uma, é feita por um pesquisador que agiu de má fé, né, nós como somos, como somos os seres humanos, nós erramos também, né, então, podem acontecer erros lá em relação a uma metodologia que o pesquisador não conhecia, ou mesmo uma conclusão que no momento, né, passou despercebido, então, nem sempre é por uma questão de má fé, uma má conduta. Pode acontecer do pesquisador errar, ele reconhecer o erro e se retratar. E é justamente essa, né, e tem mais o fator de impacto dessa revista, né, que é seis, que essa The Plant Journal, ela tem um fator de impacto até alto para a área, né, de agrária. Bom, mas é justamente essa retratação, né, Cris, que, e essa retratação rápida, assim que o pesquisador percebe que os resultados dele estão errados, ele se retratar publicamente, que vai fazer com que as fake news sejam mais contidas, né, porque esse artigo rapidamente foi retratado e dito publicamente, olha, os resultados não estão corretos, então, ninguém vai usar os resultados desse artigo para espalhar uma notícia ou criar uma notícia falsa. Além disso, Cris, também a ciência tem uma proteção adicional contra essas fake news, né, e que é a revisão por pares ou o que a gente chama de peer review, né, essa proteção por pares, vejam, a retratação, ela é uma proteção que a ciência cria, ou essa autocorreção é uma proteção que a ciência cria e nos dá uma proteção contra fake news, mas pós-publicação do artigo. A revisão por pares é uma proteção que a ciência cria pré-publicação de artigos, né, e o que que é essa revisão por pares? É, você envia o artigo para a revista e a revista passa o seu artigo para ser avaliado por pesquisadores da mesma área que você, né, por isso os pares, né, e esse pesquisador vai avaliar se realmente o experimento foi feito com rigor, né, se a metodologia está adequada, mas não é como nada nesse mundo é perfeito, às vezes erros passam, né, por essa revisão por pares, a gente não consegue ser perfeito e pegar todos os erros, né, e uma característica marcante dessa revisão por pares é que ela leva tempo para ser realizada, porque ela é enviada para dois ou três revisores, esses dois ou três revisores têm que analisar o artigo, volta para a correção do autor, né, o autor muitas vezes tem que fazer a revisão e enviar de novo para os pares para ver se as correções foram feitas de forma adequada, que daí volta, pode voltar uma segunda ou uma terceira vez para o autor, então todo esse processo de vai e volta leva algum tempo e para alguns artigos você pode levar até dois anos para publicar esse artigo como já aconteceu inclusive comigo, eu tive um artigo que levou dois anos para ser publicado, isso acontece, mas é uma proteção que a gente tem, é uma ferramenta que a gente tem para garantir que o que vai ser publicado tem um rigor científico mínimo, né, então isso ajuda a reduzir a produção de fake news porque não deixa entrar nas revistas científicas artigos que são sem rigor, né, artigos que são feitos de uma maneira mais relapsa, né, bom, mas por outro lado, né, e daí surgem nesse contexto as revistas predatórias, e por que que elas surgem? Porque como a gente falou lá no início da nossa apresentação, tem um estímulo ruim aí que a gente tem que produzir muitos artigos, e rapidamente, a gente não pode demorar muito, e o que que as revistas predatórias, né, que a gente tem chamado de revistas predatórias, elas se propõem? A baixo custo, né, baixo custo de publicação, ela publicar rapidamente os artigos que a gente envia, né, desculpa, gente, ela publicar rapidamente os artigos que a gente envia, e como que ela consegue essa redução no tempo de publicação? A única maneira que elas conseguem reduzir o tempo de publicação, é eliminando a revisão por pares, que é a etapa mais demorada no processo de publicação. Então, elas dizem que fazem revisão por pares, mas elas não fazem as revisões por pares. Elas, ou então, fazem uma revisão por pares muito superficial. e o grande problema disso é que essas revistas publicam qualquer coisa e pelo nome que elas têm perante o público leigo e pela aparência que elas criam, né, Cris? Você entra lá, você acha que é uma revista normal, né? Você acha que é uma revista normal? Geralmente, ela tem um nome semelhante a uma revista renomada, né, Ricardo? Exatamente. E são nomes longos, né, das revistas, né, que acabam gerando uma confusão, né, para as pessoas. Para as pessoas que não têm o conhecimento da área, né, que não estão no meio acadêmico, nesse meio de pesquisa. E muita gente acha, né, que está publicado na revista que é um que é um experimento científico comprovado, né, e que tem credibilidade, mas nem sempre acontece porque tem essas revistas predatórias, né? Isso. Então, vocês imaginem que um jornalista, que um jornalista, por exemplo, do Estadão, da Folha, vai buscar algum resultado numa revista e entra numa revista predatória dessa e pega aquele resultado errado, né, aquele resultado com baixo rigor e aí publica isso num meio de alta credibilidade, que é a Folha ou o Estadão e aí as pessoas passam a aceitar isso como verdade. ou então espalha isso num Facebook, no Instagram, onde quer que seja, né? Então, essas revistas acabam por legitimar, né, Cris, perante o público-leio esses resultados falsos e equivocados, né? E acabam por estimular essa produção e disseminação de fake news. E aqui a gente traz só algumas curiosidades, né, pra vocês verem como isso acontece, né, e como realmente essas revistas tendem a eliminar a revisão por pares e aconteceu um dos primeiros casos que se tem conhecimento e que é muito marcante é desse artigo aí. Você quer falar dele, Cris? É, esse artigo, né, ele foi publicado e ele foi enviado, na verdade, essa revista mandava sempre uma mala direta, né, um e-mail, solicitando se o autor tivesse algum algum artigo que enviasse pra revista e aí um autor, eu não consigo lembrar o nome do cientista, Ricardo, se você lembrar. Eu também lembro. É, ele mandou, né, pra revista dez páginas, né, escrito, né, em inglês, mas traduzindo aí, me tirem dessa maldita lista de e-mail, né, escreveu só isso no documento inteiro, né, e aí, então, né, o artigo foi publicado nessa revista e se vocês verem aí só no resumo, no abstract, só tem escrito, né, me tirem dessa maldita lista de e-mail. E o nome, tá vendo, Cris, voltando um pouquinho lá, o nome dos pesquisadores tá lá, né, eles puseram o título e aí os dois pesquisadores tá lá. Inclusive, eles criaram a, o que é engraçado é que eles criaram uma página ali embaixo, né, que olha lá o que é, Pale Avenger, né, quer dizer, o vingador dos e-mails, né, que a revista mandava pra eles, né, e aí toda revista é escrito, todo artigo é escrito exatamente isso, né, o título. E, Ricardo, ultimamente, assim, nos últimos tempos a gente recebe muito e-mail desse tipo, né, eu recebo vários, de várias revistas que eu nunca ouvi falar que elas conseguem o nosso e-mail e mandam e-mails, né, divulgando revista pra gente fazer a publicação, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de revista, né. E só voltando um pouquinho, Cris, no nome do, só pra gente ver o nome do periódico ali, olha como o nome, o nome realmente dá credibilidade, né, International Journal of Advanced Computer Technology, quer dizer, se você olha isso aí, você fala, não, essa revista é séria, né, isso é bom, mas é uma revista predatória. Exatamente. Então, aí, esse daí, né, é uma parte do artigo, e aqui, né, tem a carta de aceite, né, a gente recebe, geralmente, um e-mail falando que o artigo foi aceito, que é o que está escrito aqui, né, para os autores, para ser publicado nessa revista, né, e também aqui, qual que foi a... A avaliação, né, do revisor, né, a resposta da correção do artigo, né, que ela está apropriada para ser, o artigo está apropriado para ser publicado, e que é um artigo excelente, né, então, nem passou por revisor, porque se passasse, nunca ia ter sido publicado, né, Ricardo? Exatamente. Nunca teria sido publicado. E esse é um segundo exemplo, esse é um segundo exemplo de um pesquisador que enviou esse artigo que está embaixo, Fuzzy Homogeneous Configurations, né, que, inclusive, o título é contraditório, né, não tem nada a ver, o Fuzzy da ideia de dispersão, de heterogeneidade, e depois configurações homogêneas logo em seguida, né, e todo o artigo é escrito sem sentido, as coisas sendo contraditórias, né, e esse artigo foi enviado para duas revistas que aceitaram publicar ele, o Journal of Computational Intelligence and Electronic Systems, e esse, não sei o que significa essa palavra, talvez eu pronuncie até errado, Aperito Journal of Nanoscience Technology. Essas duas revistas aceitaram publicar esse artigo, e eles tinham uma particularidade engraçada também, que os co-autores do artigo eram a Meg Simpson e a Edna Krababel, Krabapel, né, e estão aí os dois co-autores, então quem assiste Simpsons, né, sabe o que tem a ver com o título, que é um título meio maluco, né, um título contraditório, e a Edna era professora do, era uma professora, para quem assiste Simpsons, a Edna era uma professora que entrou na escola, na escola de ensino fundamental, né, como idealista, né, querendo mudar as coisas, fazer as coisas andarem, e aí ela dá aula para o Bart Simpson, e a gente sabe como ele era, né, no desenho que tem assisto, e ela acaba ficando louca, porque ela não aguenta o Bart Simpson, e ela larga toda a ideologia de lado, ela desacredita em tudo, e acaba ficando até meio louca, né, e a Meg Simpson é um bebezinho de um ano, e meio, dois anos de idade, no máximo, né, um ano aí de idade, e claro, né, as duas só poderiam escrever realmente coisas sem sentido, né, e o artigo todo é escrito sem sentido, e foi aceito com o nome das duas sendo coautoras do artigo. Bom, mas continuando, foi só um, né, foi só uma, até uma brincadeira para dar uma quebrada, né, mas continuando, a gente tem que entender, né, para discutir essa questão das fake news, que a ciência é um processo de redução de incerteza para a busca de verdade, ou seja, lá aquele slide, né, Cris, que nós passamos lá, um único resultado não é suficiente, você tem que ter vários artigos, cada um reduz um pouco mais a incerteza, cada um reduz um pouco mais a incerteza, até que a gente chega ali no que é próximo da verdade, pelo menos, né, então a ciência é isso, é um processo de redução de incerteza. É, na verdade a gente precisa de várias evidências, né, Ricardo, para ter uma conclusão mais confiável, né? Exatamente. E o que a gente tem que ter em mente é que a maioria dos experimentos dão errado, é normal, né, é normal, porque a gente lança uma hipótese, a gente pode, pode passar esse tópico, Cris, a gente lança uma hipótese e a nossa hipótese muitas vezes é equivocada, não é verdadeira, né, e aí a gente reorganiza o pensamento e faz um outro experimento com base na experiência que a gente teve desse anterior que deu errado, tentando buscar agora um caminho mais promissor e provar que a hipótese, a gente refez a hipótese e provar que agora essa nova hipótese é verdadeira, né, ou pelo menos não é falsa, né? E esses resultados, né, Ricardo, também são importantes, fazem parte do processo da ciência, né, porque se a gente não testar, não errar, a gente nunca vai saber, né, melhorar o nosso, a nossa busca, né, e por um resultado ou por uma, uma resposta mais forte, né, mais consistente. Exatamente. então a ciência é isso, né, e os resultados, e esses resultados intermediários, né, que a Cris falou aí, que a gente tem que ir fazendo e vai errando, né, eles são, e isso a gente disse lá naqueles slides e falou que ia falar mais pra frente, a gente vai falar agora, né, eles são de fato um campo muito fértil, né, pra produção e disseminação de fake news, porque são resultados intermediários onde as coisas não deram certo, naquele momento se acreditava que aquilo era verdade, outro artigo em seguida surgiu provando que não era, mas nesse tempo que a gente fica sem essa comprovação e que às vezes não existe uma retratação, até porque não, o autor acredita que não está errado aquele resultado, então, esses resultados intermediários, eles acabam sendo uma, uma, né, uma fonte de, de produção de fake news, né, embora não tenha tido nenhuma intenção, né, nenhuma intenção de, de ser uma fonte de fake news, eles acabam sendo, né, eles acabam sendo. Bom, Ricardo, vou dar um exemplo, né, dos dois experimentos que foram feitos com vitamina E, né, foram dois experimentos, né, sugeriam que, sugeriam que a suplementação com vitamina E protegia contra doenças cardiovasculares, e esses estudos, eles foram seguidos por vários outros ensaios clínicos, que mostravam que não havia esse benefício. E aí, depois de vários estudos, chegou-se até a conclusão, né, que altas concentrações poderiam ter um risco de morte, né, quando utilizada vitamina E em altas concentrações. E apesar, né, dessas evidências, desses outros estudos, né, que vieram depois, os primeiros estudos ainda continuaram sendo citados, né, então, mesmo com a evidência que ocorreu ali na, 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 na ciência, né, que não tinha essa evidência em relação a proteger contra as doenças cardiovasculares, ainda continuaram sendo citadas. É mais ou menos isso, né, Ricardo, que acontece aí nas fake news. Às vezes, se pega um experimento inicial, né, que talvez não tenha uma força, né, em relação, às vezes, à metodologia, ao número de, de avaliações e repetições, e aí, ele acaba, né, tendo um resultado e pra quem quer repassar a informação é interessante e aí acaba ele, esse, essa, esse resultado sendo perpetuado, né, sendo que existem outros que mostram que não, é bem assim, né, então, tem esse exemplo aí da vitamina E, né. E muitas vezes, né, Cris, nesse exemplo da vitamina E, os primeiros experimentos foram feitos com todo o rigor, né, sim, mas naquela, mas são de alguns anos anteriores, naquele momento era o que tinha pra se fazer, era o que dava pra fazer, e se chegou num resultado que depois foi provado que tava errado, mas as pessoas vão nesses primeiros experimentos e não checam, né, se lá pra frente houve uma correção, né, essa autocorreção que a ciência faz, e aí pega aquele resultado que é mais antigo e publica isso como verdade, né, sendo que ele já foi corrigido por outros resultados. Exatamente. Posso passar, Ricardo? Pode passar, pode passar. E aí o exemplo do, você quer dar o exemplo do café aí? Posso falar. E aí tem também, né, além do exemplo do café, o exemplo do café, da vitamina E, tem o exemplo do café, né, o café, ele aparece, né, na mídia aí, muitas vezes, televisão, um dia ele é bom, outro dia ele é ruim, né, e aí esse vai e bem, né, ele acaba incorporando exatamente o processo científico, né, que é difícil, por exemplo, no caso do café, a gente medir o impacto, né, do café na dieta, na saúde, na verdade, da pessoa. É difícil a gente isolar o café e saber como que somente ele vai afetar a saúde. Então, isso vai, requer o quê? Muito estudo, muita pesquisa, muitas evidências, e somente com o tempo, né, com o decorrer de muitos estudos, é que essas evidências, elas começam a se estruturar, né, para a gente ter uma conclusão confiável. Mas, isso não significa, né, esse vai e vem, né, que os cientistas, isso significa, né, na verdade, que os cientistas estão trabalhando em um problema difícil. Muitas vezes, não tem uma resposta rápida. E, principalmente, em relação à alimentação, né, são diversos fatores que influenciam aí a saúde das pessoas. Então, você isolar, né, um, um, um alimento, falar que ele vai afetar a saúde é difícil, né, em relação à pesquisa. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, nesses estudos, essas matérias que aparecem de alimentos que curam câncer, que fazem bem para determinada ponto aí, né, da saúde. A gente tem que tomar muito cuidado porque esses estudos, eles são bem complexos, né, e a gente precisa ter aí várias evidências para chegar em uma conclusão confiável. Mais alguma coisa, Ricardo? Não. Bom, então, o que a gente percebe, né, é que o processo científico, tudo que a gente falou, ele não é simples, né, ele é difícil, né, e a gente precisa, então, de várias evidências para chegar a uma conclusão confiável, né, o que não acontece nas fake news, né, a gente já falou muito aí sobre as fake news, né, mas para a gente definir agora, né, mais, mais correta, mais, com mais embasamento, né, as fake news são notícias falsas, né, publicadas em redes sociais ou veículos de comunicação como se fossem reais. Então, elas são mentiras que são divulgadas como verdade. E, na verdade, esse, as fake news, elas são no assunto do momento, né, mas a gente vê que essas notícias falsas, elas já aconteceram bastante no passado. e um exemplo, né, é o homem quando chegou à lua, lá em 1966. Havia boatos, na época, que as imagens, elas eram forjadas e feitas num estúdio. E, para vocês, né, pasmem, né, tem gente até hoje que acredita nisso, né, então, a diferença do antigamente para o hoje, né, é que essas notícias, né, falsas, elas tinham uma velocidade menor de disseminação. E hoje, com a internet, né, as coisas são mais rápidas. Então, a gente acaba, as notícias falsas se disseminam rapidamente. E esse fenômeno das fake news não acontece só no Brasil, é um fenômeno mundial, né. E aí, como que as fake news surgem, né, elas vão surgir aí da má informação, né, as pessoas que repassam, que fazem, né, fazem essas fake news e repassam aí por desinformação, né, e também tem as fake news e também tem ...econômicos e políticos, né, em relação aí à questão política, né, ela pode acabar com a reputação das pessoas e também, né, esconder a verdade sobre candidatos, né, ou políticos mal intencionados. Então, ela traz, né, um prejuízo muito grande, né, para a sociedade, um impacto muito negativo. E a gente viu, né, Cris, eu dei uma travada aqui, eu perdi um pouco da sua fala, mas nessa questão da política, a gente teve esse episódio relativamente recente, né, na eleição do Trump e da, esqueci o... Da Hillary, né, da Hillary Clinton, onde uma série de fake news, né, e falam que as fake news foram decisivas, né, para o resultado da eleição, né, as fake news espalhadas. Então, é uma coisa, é uma coisa muito real, né, que afeta mesmo a questão aí da política, da economia, né, então a gente tem que tomar muito cuidado quando repassa informações, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Bom, então, por que que as pessoas acreditam em fake news, né, então a primeira questão é só as pessoas querem respostas rápidas, né, hoje, com a questão aí da internet, né, da rapidez da informação, nós vimos, né, nós vimos, né, as pessoas, né, as pessoas, elas não têm paciência, elas querem essas respostas rápidas, e é uma característica do momento, né, da nova geração. E aí, quando a gente procura as respostas rápidas, né, dá a oportunidade, né, de nós repassarmos ou lermos uma fake news, né, e como a gente viu, né, durante a palestra toda, a ciência não acompanha essa rapidez, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação às informações, né, que nós temos no, nas mídias, né, nas redes sociais. E é importante, né, que as pessoas, quando elas entram em contato com uma informação que lhe agrada, elas não buscam outro ponto de vista, né, elas vão acreditar naquilo e muitas, e na maior parte das vezes, né, quando elas repassam, elas não buscam, né, outros pontos de vista pra saber, né, se aquela informação é a correta. Ô Cris, e só fazendo, só... Pode falar. Só fazendo uma parte aí, né, nessa questão, né, das pessoas, as pessoas tendem, né, a... Tendem a acreditar, achar que é verdade aquilo que é próximo do que ela própria acredita. Muitas vezes ela tem uma crença errada, ela tem algum valor que foi passado de... Por gerações pela família, e aquela... Ela acredita que aquilo é verdade. Tudo que é parecido com aquilo, ela já tende a acreditar. Não, isso é verdade, né? E nem sempre isso acontece, né? E é basicamente o pensamento lá do que a gente falou lá atrás, né, da questão dos cientistas, naquele slide que eu mostrei da Plos Medicine, que todos os resultados, ou quase todos os resultados estão errados, né? Por quê? Porque o pesquisador também tem essa tendência, né? Ele tem algumas crenças e ele tende a acreditar nos resultados que são parecidos com as crenças que ele já tem preconcebidas, né? Exatamente. E é mais ou menos a mesma ideia aí, né? Exatamente. Vê como que as coisas, né, elas acabam se repetindo e se complementando aqui, né? Exatamente. Em vários estratos da sociedade, né? Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas, por elas terem já esse conceito, como o Ricardo falou, né, o conceito já é pré-definido, né, na sua formação, elas têm uma dificuldade em debater sobre outras possibilidades, né? E aí, aqui, nesses dois outros tópicos, entra justamente isso que o professor Ricardo falou, né? Que as pessoas, né, elas preferem as informações que confirmem suas atitudes, suas crenças e sua ideologia, né? E as pessoas, elas têm uma característica de não questionarem as informações até o momento em que essas informações, né, ela viole os seus preceitos. A hora que ela é contra aí as suas atitudes, suas crenças e suas ideologias, aí as pessoas vão questionar a informação, né? Fora isso, as informações não são questionadas, né? Então, a não ser que faça parte aí, né, de viole os seus preceitos, ou se não, são incentivados de alguma outra forma, por pessoas ou grupos, a questionar aquela informação. Então, as pessoas, né, elas, como o professor Ricardo falou, estão propensas a aceitar informações familiares, né? Que respondam as suas perguntas da forma que elas gostariam de ouvir, né? Então, é por isso que as pessoas acabam acreditando em fake news. E cada grupo vai procurar aquela fake news que se encaixa ali naquele, naquela, naquela crença que ela tem, na ideologia que ela tem. E aí, nós consultamos alguns trabalhos, tá, pessoal, para essa apresentação, e nós vamos deixar disponível para vocês no chat os trabalhos. E aí, lendo os trabalhos, eu me deparei com essa frase, né? A verdade nem sempre vence, pelo menos não inicialmente. E eu, assim, gostei muito dela, e a hora que eu li, eu lembrei de um, de um, uma notícia falsa, né, uma fake news, que a gente tem, já tem vários anos, né? E que eu me deparei com essa fake news na minha faculdade, e ela persiste até hoje. Que é a utilização de hormônios na produção de frangos. Hoje nós sabemos, né, assim, já tem na, na, na internet, se você fizer uma busca, tem muitos, é, sites, né, técnicos, é, falando que não existe hormônio na produção de frango, e explicando tintim por tintim, porque que não tem, provando que não tem hormônio. É, você lembra, Ricardo, desse, dessa, dessa questão? Sim. Né, então, é, a gente, é, já tem essa explicação, né? Só que, você imagina, né? Então, vamos, vamos fazer, puxar um pouquinho aí, pro passado. Então, no passado, abatia-se um frango aí, com 90, 100 dias, né? Eles eram abatidos. Aí, com muito estudo, né, teve muito estudo em melhoramento genético, em nutrição, na parte de, de ambiência, né? E aí, começo, todo esse processo fez com que esse tempo de abate se reduzisse aí, pra em torno de 40 dias. Então, de repente, você chega, não foi de uma hora pra outra, né? Mas a pessoa lá tá acostumada com abate de frango lá, com 100 dias, ele reduz pela metade, ou mais que a metade, é, as pessoas tendem a pensar em uma resposta simples. Ah, estão aplicando hormônio nesses frangos, né? Na verdade, não é essa questão. Houve muito estudo, né, muita ciência envolvida, pesquisadores envolvidos, pra que tudo isso acontecesse, né? E aí, então, é muito mais fácil, né, as pessoas dão um clique, né, numa notícia que fala lá, hormônios pra produção de frangos, né, que as pessoas, elas têm uma tendência a ser atraídas por notícias sensacionalistas, né, por teorias da conspiração, por miséria, por caos, né? Então, isso são temas aí atrativos pros cliques, né? Então, é mais atrativo, né, a pessoa vai procurar mais, né, por causa de como é essa, como se coloca, né, essa, a notícia, né, na mídia. E essa é uma característica das... Oi? Essa é uma característica das fake news, né, Cris? Normalmente, elas são colocadas de forma sensacionalista ou chamando atenção diretamente pra um ponto que normalmente é falso, mas que chama atenção das pessoas, né? Exatamente, e sempre tem, né, um título, né, com essa conotação, né? E aí, né, só chamando atenção pro que a gente já falou, né, uma pessoa que acredita ainda hoje que tem hormônio na produção de frangos, dificilmente vai acessar uma reportagem como essa que tá aí embaixo, né, os zootecnistas explicam o mito do hormônio na carne de frango, né? Então, dificilmente, né, essa pessoa vai entrar aí e consultar essa reportagem, né? Então, tem essa questão também, né? E por que que eu pensei, né, quando li aquela frase, né? Porque ela fala o seguinte, né, que a verdade nem sempre vence, né? E aí veio essa questão do hormônio, porque até hoje, pessoal, eu me vejo esclarecendo pessoas que ainda acreditam que existe hormônio na produção de frango. Então, o estrago que faz uma notícia falsa, né, que se replica, né? E é difícil a gente que tem razão conseguir convencer as pessoas, né? Então, essa é uma questão aí que a gente tem que pensar, né, quando a gente receber uma notícia, né, tentar checar se aquela notícia é verdadeira, porque ela pode trazer um estrago enorme aí pra cadeias de produção, como é o caso dessa questão aí dos hormônios no frango que não existem, né? A gente não usa hormônio na produção de frango. Pode falar, Ricardo. E nesse caso, né, a verdade parece que ainda não venceu, né? Ainda não venceu. Desde a minha época de graduação que tem essa questão do hormônio de frango, ó, eu tava na graduação, vou falar aqui, 92 a 97. Eu já ouvia isso, né? E até hoje parece que essa fake news continua aí em circulação e as pessoas ainda acreditam nisso. Quer dizer, nesse caso, a verdade ainda não venceu, mas a gente acredita que vai vencer um dia. É, por isso que a hora que me chamou a atenção, justamente por isso, porque ainda a gente precisa explicar, né, e perder tempo ainda pra explicar isso. Então, como eu falei, né, as notícias falsas e superficiais, elas acabam gerando um prejuízo muito grande, né? Bom, e aí, então, na questão da disseminação e propagação aí das fake news, as redes sociais têm um papel importante, né, pra essa propagação. E essa propagação, ela é feita de duas maneiras. Então, pelos robôs ou bots, né, e pelas próprias pessoas. Bom, primeiro, eu vou falar dos robôs, né, o bots, eles são, no caso das fake news, utilizados aí pra postar e repostar conteúdo, né, pra dar uma maior visibilidade àquele conteúdo e também pra difundir notícias falsas, né? Então, eles são utilizados, no caso aí das fake news, dessas duas formas. Mas, pessoal, na relação às fake news, né, nesse mesmo artigo da Science, que a gente vai deixar disponível pra vocês, fala assim, ó, que as fake news se espalham mais que notícias verdadeiras no Twitter, e que são disseminadas por pessoas. Então, as pessoas também têm uma importância grande. Não adianta colocar só a culpa nos bots, tá, nos robôs. As pessoas também têm uma importância grande na disseminação das fake news. Especialmente quando o assunto é política, tá? É, pode falar, Ricardo. E nessa questão das pessoas, eu não me lembro se a gente vai falar isso mais pra frente aí, mas as pessoas, elas têm até um peso maior do que esses robôs, né? Porque as pessoas legitimam a notícia, né? O que acontece? Você passa pro seu primo, pro seu parente. O seu parente acredita em você, né? Exatamente. Então, às vezes o robô passa, mas o robô é uma identidade falsa que ninguém conhece. Então, você recebe aquela notícia e fala, quem que é essa pessoa que me passou isso aqui? Não confio, não sei quem é. Às vezes, você até despreza a notícia. Mas quando você passa pra sua família, né, pros seus parentes, eles acreditam, porque é da família, né, ou os amigos, né? Então, realmente, a disseminação de fake news pelas pessoas tem até um peso maior do que pelos robôs, né? Exatamente. E, Ricardo, nesse mesmo artigo, né, fala que 9 a 15% das contas no Twitter são bots, né? São os robôs. São robôs, exatamente. Então, tem uma quantidade grande aí. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí, né, com as fake news. E aí, então, né, tem, assim, pra gente descontrair um pouco, né, perguntando, assim, pro mestre. Mestre, como eu faço pra encontrar sabedoria? Então, pra começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais, né? Então, as notícias falsas, como tá escrito em cima, circulam, né, 70% mais do que as verdadeiras na web. Então, pessoal, é lógico que não são todas as notícias que são falsas, né? A gente tem que deixar claro, mas a maior parte é. E a gente tem que tomar cuidado quando ler essas informações e, principalmente, quando repassar, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí em relação às notícias falsas, porque elas dominam aí as redes sociais. E aí, pessoal, quais seriam os passos, né, pra gente não cair numa fake news? Então, em primeiro lugar, né, é a fonte da notícia. Checar a credibilidade da fonte e o autor. Se o autor, ele é uma pessoa reconhecida, né, na área. E, além disso, né, o que a gente vê muito são pessoas famosas, né, em que eu falo, artistas, cantores, muitas vezes dando opinião em assuntos que eles desconhecem. Então, quando isso acontecer, pessoal, se vocês observarem que é uma questão muito polêmica, procurem outras fontes, ok? Bom, outra questão é usar o bom senso. A gente tem que ser cético, né, pra tudo que a gente recebe. E, se a notícia parece absurda, a chance de ser uma fake news é muito grande, tá? Opa, desculpa. Outra questão também que é importante aí, pra gente não cair nas fake news, é notícias que têm palavras que geram alarmismo, né? Então, que têm palavras como assim, cuidado, alerta, né? Essas informações, essas notícias, costumam não ser verdadeiras. Outro ponto importante é ler a notícia completa. Algumas notícias, pessoal, são... Desculpa, alguns títulos, né? Eles são chamativos, mas eles são distorcidos. Então, é importante ler a notícia completa pra ver se aquela notícia está querendo dizer mesmo o que o título está chamando, né? O leitor. Outra questão, pessoal, né? É a data da notícia. Algumas notícias, elas podem ser verdadeiras, mas ela pode não ser atual. Às vezes é uma notícia antiga, né? Que foi colocada aí na mídia por algum motivo, por algum interesse. Então, sempre olhar a data da notícia. Outro ponto importante são as imagens editadas. Então, imagens e também, que seriam aí fotos, né? E também áudios editados. A gente tem que tomar cuidado porque ele pode passar uma informação distorcida, certo? E por último, né? Ficou em dúvida, não repasse. E principalmente aquelas... Aquelas notícias, né? Ou correntes que está escrito assim. Compartilhe com o maior número de pessoas. E essa daí, então, não passa de jeito nenhum. Porque a chance de ser, né? Fake news é enorme. Então, a gente tem que ter esses cuidados para não cair nas fake news. E aí, para a gente ir finalizando aí a nossa apresentação, nós vamos deixar aí para vocês os sites de checagem de conteúdos, né? Então, nós temos três que nós colocamos aí, né? Que é o lupa, aos fatos e o fato ou fake. Quando você receber, né? Daquele amigo, parente, né? Uma notícia, né? Que você... Do vídeo dela, acho que é uma fake news que passou aí pelo seu crivo aí dos sete passos. Entrem nesses sites que, geralmente, eles checam os conteúdos, né? E trazem a notícia verdadeira. E aí, você repassa para esse seu amigo, né? Para esse seu parente. E dessa forma, você começa a ensiná-lo, né? Estimular essas pessoas a não cair nas fake news e buscar outros conteúdos para saber se aquilo realmente é verdade. Então, obrigado, né? Eu sei se o Ricardo quer falar alguma coisa, mas agradeço aí a participação de todos, de todos ficarem aí nesse momento nos ouvindo, né? Muito obrigada. E estamos aí, ficaremos aí para mais perguntas e discussões no evento. Eu também queria agradecer ao pessoal que compareceu, que prestigiou a gente aqui e que se manteve aí firme durante toda a apresentação. Eu acho que agora nós vamos responder as perguntas, mas a gente já viu alguns comentários bem interessantes aqui embaixo, né? Da tela. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de novo à organização por ter lembrado do nosso nome, né? E vamos para as perguntas, né? Vamos ver o que temos aí, né? Bom, obrigado mais uma vez à professora Cristiana, à professora Ricardo. É muito bacana ver um tema tão contemporâneo com pessoas falando sobre isso. tema de ciência, que hoje em dia eu estava escutando bastante. Eu adorei, aprendi muito. Fiquei muito surpreendido positivamente com a participação do público, né? Bastante gente aqui dentro fazendo perguntas. Estava separando até algumas perguntas a fazer. Vocês já estavam respondendo no decorrer da live. Isso é muito interessante e agradeço demais vocês terem aceito o nosso convite para participar. Então, eu separei aqui algumas perguntas para fazer. Como foram várias, eu peço até desculpas às pessoas que a gente selecionou. Vamos fazer alguns combos de perguntas que têm assuntos relacionados. E até peço desculpa com aquele probleminha técnico, mas foi geral. E deu uma travadinha naquele começo. Então, vou começar com a pergunta da Monique. Está aqui embaixo, ó. A Monique Aragão. Como filtramos ou realizamos leituras nos tempos atuais de forma segura, com confiança nos dados e nas informações que estamos lendo? Além disso, tem duas perguntas do Miguel que estão muito a ver com isso daí. A primeira, quem produz fake news? Realmente dá o trabalho de consultar essas revistas? E a segunda, que ele mandou logo em seguida, fala. Revista como assunto interessante. Por sua incredibilidade? E aí? Bom, vai lá, Cris. Pode começar. Pode ir. Só repete a primeira pergunta, por favor. Sim. Como filtramos ou realizamos as leituras em tempos atuais de forma segura? Com confiança nos dados e as informações que a gente está lendo. Como eu falei, né? No final, é sempre importante a gente procurar fontes seguras, né? Como revistas, por exemplo, como foi dito, é super interessante, né? Outras. Tendem a ser mais confiáveis. Mas a gente sempre tem que procurar mais de uma informação, né? Para ter certeza que aquilo é real. Porque todos nós, né? Somos... Podemos errar, inclusive, essas revistas, né? Então, como que a gente filtra, né? Procurar sempre informações, revistas renomadas. E que quando estão sendo feitas as reportagens, que tenham pessoas especializadas, tenham pessoas que têm competência para dar aquela entrevista ou falar sobre aquele assunto, né? Então, acho que é por aí. É, por isso que é interessante, né, Cris? Aquela revisão de especialistas da área. E até, eu acho legal a sinceridade quando erra. Tem aquela errata no próximo edição, né? Sempre vocês citaram aqueles arquivos bem legais, né? Alguns com correções futuras e outros não. É, eu não sei se a pergunta da pessoa aí foi em relação só à ciência ou eu respondi mais nas leituras, né? De dia a dia, né? É, eu vejo que assim, né? Nas leituras do dia a dia, né? E de modo geral, seguindo aqueles sete passos, né, Cris, que a gente passou aí, isso ajuda bastante já, né? Isso já ajuda muito. Mas, realmente, detectar uma fake news não é fácil, né? Senão, ela não teria todo esse impacto que está tendo aí, né? E não causaria todo o estrago que causa, né? Se fosse fácil a gente detectar e saber o que é fake news, o que é verdade, né? Todo esse estrago não estaria sendo feito. Não é muito fácil, mas se a gente seguir esses sete passos, né? Se a gente realmente, principalmente, agir com um pouco de bom senso e fazer uma busca nas fontes, como a gente já falou aí, eu acho que você corre menos risco de estar lendo e acreditando e disseminando uma fake news. Com relação às revistas, né? Super interessante. Eu vejo que, claro, a Super Interessante vai procurar resultados, né? Que são de maior impacto, que chamem a atenção do público, né? Numa primeira lida, né? Mas o que eu diria é que são revistas confiáveis porque elas seguem um protocolo lá do editorial, são revistas que vêm de uma mídia mais clássica, que é uma mídia que cuida muito dessa questão da credibilidade das notícias, né? Então, eu acho que são revistas que dá para confiar no que eles têm lá, mas é claro, a Cris falou isso. Eles podem errar? Podem errar. Por quê? Porque eles estão procurando, principalmente Super Interessante, revistas da mesma linha, estão procurando reportagens de grande impacto, que chamem a atenção realmente do público. E, às vezes, nessa busca, eles acham um resultado mais antigo, que já foi superado, mas eles publicam isso lá. E pode estar errado. Mas, é claro, novamente, a Cris citou, a Cris ou o Paulo, não me lembro, na edição seguinte, quando eles percebem esse erro, eles colocam uma errata. Então, eu acredito que são revistas que a gente pode confiar no que está lá. Legal. Bom, uma outra também separamos aqui, duas juntas, dentro do mesmo assunto. A primeira do Lucas Alves. Na opinião dos palestrantes, como devemos abordar pesquisadores que defendem as requínicas? Existe algum código de ética que possa punir esses pesquisadores? E aí, a Camila foi mais específica nessa questão. Uma pergunta que ela fez muito parecida. Em relação aos medicamentos, como foi citada a cloroquina, o que acontece quando médicos receitam a mesma, a mesma para o tratamento da Covid-19, mesmo não tendo sua eficácia comprovada? Existe alguma punição? A questão punitiva da quem está divulgando essa informação, né, é errada. Bom, eu vou começar a falar essa. Bom, eu acho que a questão da interação, né, a questão de reportar, né, na primeira pergunta, acho que foi do Lucas, né, como que você aborda um outro pesquisador que está acreditando em fake news, né? Não existe, assim, um, né, não existe um protocolo, né, mas o que tem que ser feito, e na área da ciência, né, na área acadêmica, é a argumentação que vale, né, é o juntar evidências, né, é argumentar e discutir, né, é o debate, né, então aquele pesquisador, ele acredita nisso, você acredita em algo diferente, então crie, comece um debate com ele, um debate, claro, do ponto de vista científico, né, sem agressões, sem uma postura, né, de realmente agredir o outro, né, comece um debate científico, um debate honesto, onde você apresenta suas evidências e pede as evidências dele, e vocês comparam as evidências, né, e um chega, e vão chegar na conclusão de, olha, parece que essas evidências aqui são mais fortes, vamos acreditar mais nisso, assim, eu acho que essa é a maneira mais, mais adequada de se tratar esse assunto, né, e com relação à questão de punir, não vejo por que punir se o pesquisador está aberto a esse debate, né, se o pesquisador se propõe a ouvir os fatos e olhar para outras evidências, então não vejo uma questão de, não vejo uma necessidade de punição nesse caso, né. Eu não sei, a segunda pergunta foi da, não sei se a organização que eu coloco, foi da Camila, né, com relação aos médicos, né, isso eu acho um pouco mais delicado, né, porque o médico, ele receita, e como você vai falar para o médico, olha, não tem comprovação, né, normalmente ele não vai aceitar bem esse comentário, mesmo que você coloque evidências, né, porque o médico, como foi dito aí, logo nos primeiros slides, ele é um, ele é um, eu vou dizer aqui, é um cargo de confiança, né, o médico, ele se baseia na confiança, entre, nessa relação de confiança entre ele e o paciente, e o paciente questionar o que ele está falando, então quebra essa relação de confiança, né, nas duas partes, nos dois lados, né, então é uma situação um pouco mais complicada. O que eu vejo é que isso poderia ser relatado talvez para o Conselho de Medicina, e o Conselho de Medicina tratar com esse médico, né, mas um tratamento direto com o médico, eu vejo que, a não ser que o médico seja muito aberto à discussão, mas de modo geral não é esse o caso, e é um pouco mais complicado, então talvez o caminho seja via Conselho de Medicina, né, se relatar que o médico está receitando isso, e o Conselho, deixa para o Conselho julgar se isso é certo ou errado, e se isso merece ou não uma punição, né, então eu vejo que é assim que deveria ser feito. Legal, eu vejo muito nessa questão das fake news, que até o Ricardo comentou, né, dessa abordagem, da aproximação com a argumentação de fatos, né, com pessoas de tolerância, né, que hoje eu acredito que a fake news está muito carregada com a intolerância junto, né, se defender a um certo ponto, é uma briga entre o bem e o mal, né, então acho que é legal essa argumentação. Foi o que a gente mostrou naquele slide, né, Cris, da polarização, né, eu acho que foi, na verdade, bem na hora que travou tudo, você estava mostrando esse slide. Ah, é, é. Um dos problemas é a questão da polarização, né, que, como eu falei, não sei se travou, eu não sabia, porque eu estava apresentando, eu não vi que travou, mas a questão da polarização, né, ela acaba sendo ali, né, não só política, mas grupos também, né, acabam se polarizando, e geralmente eles ficam cegos, né, eles não são abertos a outras informações, então é muito difícil de conversar e debater, né, com pessoas que têm essa característica, com esses grupos. Então, eu acho que, além de tudo, né, voltando lá na pergunta, eu acho que, além de tudo, né, a pessoa que você vai discutir, ela tem que estar aberta, ter uma mente aberta, para que ela possa mudar o conceito dela também, né, e aí, como a gente falou durante a palestra, tem pessoas que são mais resistentes, né, mais difícil. Sim. Bom, vamos para a terceira, a gente separou cinco questões aqui, vamos para a terceira. A terceira, a primeira delas, foi a última que a gente juntou de duas pessoas, né, que está com a mesma temática. A Isabela Magalhães perguntou, como pesquisadores, qual cuidado devemos tomar ao citar trabalhos, os nossos artigos, né, as citações. E, em complemento, tem outra pergunta da Camila, né, a Camila Franco percorreu se já algum orientado de vocês, ou vocês mesmos, utilizou artigos com informações equivocadas. E como corrigir isso depois que foi apresentado em eventos, por exemplo? Posso voltar na primeira? Que eu estava precisando disso. Volta, por favor. Ah, tá. Como que a gente tem que ter o cuidado? Cuidado é no rigor, né, a gente precisa ler o artigo, que eu acho que isso, muitas vezes, não acontece. Eu vejo que os alunos, eles pegam, às vezes, parte dos artigos para citar no seu trabalho, né, fazer a discussão. Então, primeira coisa, né, pegou um artigo que é interessante, leia ele inteiro, tenha uma visão crítica sobre a metodologia, sobre a forma que está sendo discutido os dados, sobre a conclusão. Então, o primeiro é o cuidado de você ler, né, o trabalho, independente de que revista for, e ter uma visão crítica, se aquele trabalho, ele foi conduzido, né, da melhor forma possível, se a metodologia, ela está bem descrita, se a estatística está incondizente com o trabalho, né, então, ter esse cuidado na hora da leitura do trabalho, né, para poder citar aí os artigos, né, e a segunda pergunta, pode falar, Ricardo? Posso fazer uma parte já nessa pergunta? Eu acho que uma outra questão, né, e é justamente por isso, né, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente faz uma revisão de literatura, né, e essa revisão nos ajuda muito também nessa questão de, do cuidado ao citar os artigos, né, essa revisão de literatura, ela vai nos dar justamente essa visão que a gente falou desse processo da ciência, né, de produzir intermediários e chegar no resultado que nós temos atualmente. Então, a revisão de literatura vai permitir, né, Isabela, que você veja desde o primeiro artigo nesse assunto até o último, e a revisão de literatura, eu sempre digo para os meus estudantes, né, idealmente ela tem que ser feita em ordem cronológica, justamente para você ver essa evolução e tomar o cuidado para ver se você não está pegando um intermediário ali que já está defasado. E normalmente é por isso que as revistas, né, elas definem que os artigos que você cita, eles têm que ser nos últimos cinco anos. Você deve evitar artigos antigos, justamente porque os antigos a tendência é que eles já estejam defasados. A não ser que seja aquele artigo clássico que você precisa citar realmente num ponto crítico, né. Então, eu acho que também um dos pontos interessantes para citar com um pouco mais de segurança os artigos é fazer uma revisão de literatura bem feita, né, e aí ter certeza de que você está pegando os resultados mais atuais da ciência, né, produzidos pela ciência. Legal. A penúltima pergunta é da Júlia Morselli. Ela pergunta, quais são as principais características na má interpretação dos estudos científicos? As fake news se originam dela, dessa má interpretação? É, eu vejo que assim, vejo que a fake news pode surgir de uma interpretação errada, né. Às vezes você tem um artigo de boa qualidade, um artigo com os resultados, né, bem rigoroso, com os resultados bem consistentes, e você interpreta aquilo de uma forma errada, né. E aí você, claro, você coloca isso, por exemplo, no seu trabalho de uma forma distorcida, com uma interpretação distorcida. E alguém que pega seu trabalho vai replicar a sua informação distorcida. E isso gera, começa a gerar uma fake news, né. Então, eu acho que pode acontecer, sim. Uma interpretação errada do estudo científico pode originar fake news, né. Desculpa aí, cara. Pode falar. Não pode falar, Paulo. Eu acho que a gente vê muito naquela questão quando você não vai atrás daquela pesquisa e faz a citação da citação e vira um telefone sem fio. Isso. Todo telefone sem fio, a mensagem original não chega no destinatário ali, a mesma mensagem. Exatamente. E é por isso, e é por isso também, né, Paulo, que é uma prática que a gente tem recomendado cada vez menos, né, de fazer esse telefone sem fio ali, né. Cita o original, né. Não fica falando desse que citou aquele que citou aquele, né. Justamente para evitar essa distorção de interpretação. Pegar sempre o artigo original e também porque a gente tem que tomar cuidado, porque muitos artigos são escritos, que a gente faz a tradução, né, que vem de inglês, e às vezes aquela pessoa pode não ter traduzido da forma com que o autor se expressou, né. Então, por isso a importância da gente sempre, na hora que nós estamos lendo um artigo e vemos uma citação, um dado importante que foi citado naquele artigo é pegar sempre o artigo original, né. Exato. E fazer a leitura. Bom, para finalizar as perguntas, eu já, de antemão, peço desculpas a todo mundo que participou e perguntou, né, em virtude do tempo. A última pergunta que a gente selecionou da Júlia Peramoto que ela pergunta, como conseguir passar essas informações para o pessoal que não tem o mesmo acesso às informações que a gente? Penso como conversar sobre fake news, por exemplo, com pessoas de mais idade. E aí? O que vocês acham? Fala aí, Cris. É uma questão complicada, né? A gente tem na família, né? É bem complicado. O que a gente tem que tentar, né, pessoal, é... A gente tem que tentar esclarecer. Eu vejo dessa forma. Não tem uma receita de bolo. Tem que ir lá conversar e uma hora que a pessoa compartilha lá com você uma fake news, você vai lá e fala assim, olha, eu li que não é isso. Aí lá e procura. Procura lá naquele site lá que a gente passou lupa, né? ou fato, fato em fake, ou fake, então... E mostra pra pessoa que aquilo não é uma informação correta, né? E aí eu acho que todo um processo de conscientização que não é de um dia pro outro que a gente transforma, né? Até existe algumas sugestões aí nesses artigos que a gente passou que deveria ser feito um processo de aprendizado nas escolas, né? Pra que eles tenham... Que os alunos tenham visão crítica. E aí você vai formando isso, né? Desde criança. E aí as fake news pegaram a gente já com o bonde andando, né? Então é difícil. A gente tem que ter paciência e ir explicando, mostrando os fatos corretos. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Não sei se vocês têm algum outro ponto de vista. É, e eu acho, né, Cris, que além disso, né? Quando a gente vai explicar, quando você descobre que é uma fake news e vai explicar pras pessoas, né? E eu vejo que também é importante explicar como você chegou nisso, né? Que é justamente os passos que você seguiu pra não deixar com que essa... Não deixar com que essa notícia te enganasse, né? Essa fake news te enganasse. Então, mostrar pra pessoa, olha, eu segui esses passos que são sete passos ali ou algum outro passo adicional que você, por acaso, use bastante. Mas você explicar, além de dar os argumentos e falar, olha, isso é fake news por causa disso, disso e disso, falar, olha, e como que eu achei isso? Eu achei isso fazendo isso, depois eu fui aqui explicar esse processo. Porque daí, de uma próxima vez, talvez a pessoa replique pelo menos alguns passos desse processo quando ela for olhar uma outra notícia, né? Então, vejo que tem que ser por aí mesmo. E só, né, complementando, nem sempre você vai ter sucesso. Porque se a pessoa ela tá predisposta a acreditar naquilo, ela vai continuar acreditando. Mas eu vejo que a gente tem que tentar, né? O papel da gente, né, que possa ter um acesso maior à informação, tentar conscientizar as pessoas. É legal de a gente fazer uma reflexão, né, que independente da produção, quando a gente recebe uma informação, por exemplo, agora de fake news sobre ciência, todos somos responsáveis do que a gente tá passando adiante. Não só porque eu absorvi, mas também responsável do que eu passei lá pra frente. Então, é bom ter essa discussão, né, que a gente fique a chave ali da pesquisa, da interpretação de fatos, que os fatos tá na criticidade. Então, como a gente fala de formação de cidadão, de ponto crítico, aí, com esse ponto central sendo descritido, né, com a responsabilidade coletiva, assim como a vacina, né, não é só responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva, a gente consegue vencer os desafios que é imposto tanto pelas pseudociências quanto pela desinformação dessas fake news. Então, eu acho muito legal e eu fico muito contente com a apresentação de vocês, a gente consegue refletir em termos desse crescimento, de maneira geral, dentro da ciência, expondo, como é feita essa divulgação, né, de uma ciência mais pura, mas se aproximando também a sociedade naquelas informações que chegam pra gente de meios de comunicação, de mídias sociais, né. Bom, acredito que, e eu posso falar em nome da comissão organizadora, a gente foi, fomos felizes demais na escolha do assunto e principalmente dos palestrantes. Eu parabenizo vocês, agradeço demais participar do nosso festival. pessoal, tudo bem? Vou pedir pelo adiantar da hora, faz o sorteio, eu chamo o Ricardo e a Cris novamente pra gente fechar, pode ser? Ok. Sim. Então, beleza. Pessoal, então, conforme combinado, né, a gente vai sortear aqui os brindes do Pint of Science Dracena, na edição de 2021. Teremos sete brindes, né, vou colocar aqui a apresentação, já baixamos a planilha de vocês. Vamos colocar a apresentação. Então, tá aqui, os sete brindes que teremos pra ser, vamos sortear nessa ordem. Os cinco primeiros vão ser graulers, que é essa embalagem, né, PET de um litro lá da cervejaria Duo, você deu pra gente, então, já vai vir um graul, né, você vai lá com o seu nome, CTF, que vai separar e retira de acordo com o estilo de chope que vocês ganharam. A primeira pessoa vai ganhar um chope de vinho, a segunda é o chope Pilsen, a terceira é o chope Vais, que é aquele chope de trigo que a pessoa já conhece, o quarto sorteado é o chope Pumpkin que vem abóbora, canela, algumas especiarias bem legal e o quinto é o chope Ipa, que é o India Pay Whale, aquele mais amago e mais aromático. Então, cinco primeiras. Lembrando que se algum dos sorteados for menor de idade, a gente vai passar pro seguinte, tudo bem? A sexta pessoa vai ganhar uma caneca de vidro personalizada do Pint, essa bonitona aqui, tem o símbolo do Pint, Dracena 2021, a sexta pessoa e o último, um cupom de desconto de R$ 40,00, delivery month da cena, já pra usar hoje, tá aqui em casa, já pede a janta, de quanto a jantar da hora, quase nove da noite, já faz o pedido aí no delivery month. Tudo bem? Então, vamos aqui pro sorteio, eu tenho aqui, a nossa planilha, o nome das pessoas, a idade que eu selecionei, de todo mundo que preencheu, tivemos 80 pessoas que preencheram aqui e simultaneamente ali na live teve por volta de 109 pessoas assistindo, agradeço demais vocês. Então, do 1 a 88 eu vou sortear sete números. Beleza? Então, vamos selecionar aqui o sorteador. Vamos lá. Sete números de 1 a 88 pra ver que vão ser os felizados. Vamos lá. Então, são os números setenta e oito, cinquenta e seis, quarenta e dois, cinquenta e oito, setenta e quatro, setenta e vinte e cinco. Então, o primeiro que vai ganhar um chope de vinho, número setenta e oito. Número setenta e oito é Ana Carolina e Satellis Oliveira. Então, essa vai ser o prêmio um. Ana, parabéns. O segundo, cinquenta e seis, que é o chope Pilser. Então, número cinquenta e seis, Vanderlei Alves Aragão. Parabéns, Vanderlei, vai levar pra casa um litro de chope Pilser. O terceiro, se eu não tô enganado, é um de trigo, um chope Vaz. Número quarenta e dois. Então, quarenta e dois, Carolina Araújo Pereira. Então, o terceiro, que é Caroline. O quarto, que é um chope Pumpkin, de abóbora, cinquenta e oito. Mônica de Cássia, Beato Aragão. Pelo jeito, a família Aragão tá levando um monte de chope aqui, né, do Pai de 2021. E o último, setenta e quatro, é o chope Ipa. Sara Furlani de Campos. Então, vocês cinco, eu vou informar a cervejaria Duo pra vocês retirarem lá o nome CPF, um brawler de um litro, cada um, com seu estilo. Tudo bem? Vamos entrar em contrato pelo WhatsApp de vocês, que deixaram aqui o telefone, qual que é o prêmio sorteado. Tá bom? Seguindo, então, a caneca de vidro, agora, o sexto prêmio, foi pro número setenta, né? Lá, número setenta e o delivery much pro vinte e cinco. Então, o número setenta, Felipe Crepaldi dos Santos. Parabéns, Felipe. Vai levar a caneca do pint de vidro personalizada de 2021 e o cupom do delivery much Franco, Mocini e Fabrino. Então, ao Felipe, a gente vai entrar em contato contigo pra retirar a caneca que tá aqui comigo e o Franco, a gente já manda no seu WhatsApp o cupom pra utilizar. Tudo bem? E pra todo mundo, antes de encerrar, pra todo mundo que está aí na live, eu tenho uma notícia bem legal que o delivery much, além de fornecer aquele voucher de quarenta reais que o Franco foi sorteado da vez, tem cinquenta cupons a partir de agora, válido até domingo, dia vinte e três, de cinco reais o delivery much. Então, na hora de fazer o seu pedido lá no aplicativo do delivery much, só digitar PINT5. Então, PINT, o número cinco, já dá o desconto pra vocês de cinco reais a partir de agora com cinquenta primeiros só. Beleza? Então, deixo aí com vocês esse sorteio dos prêmios. Deixa eu só tirar aqui a minha tela. Vamos agora fazer só esse encerramento pessoal do sorteio pra vocês, mas antes eu queria primeiramente agradecer obviamente vocês, a presente de todo mundo ficando aqui já são nove e cinco da noite, que participou, interagiu demais nesse novo modelo de PINT, que a gente está desde o ano passado. Já citei que a gente tem de cento e nove pessoas assistindo simultaneamente de várias cidades. Então, parabéns a todos vocês e muito obrigado. Eu queria agradecer também a Cíntia Milagre que esteve aqui presente, ela é coordenadora regional do PINT do Estado de São Paulo, ao Luiz Almeida que é o coordenador nacional do festival e nomear aqui nossa equipe do PINT Traçando em 2021 que é muito eficiente. Então, Ana Clara Tomazetti, a Camila de Melo, David Piscini, Douglas Graciano, Edivaldi Lima, Júlia Morcelli, Isabela Magalhães, Juliana Oliveira, Marcela Bergamin, Munique Aragão e Anca Frios. Obrigado a vocês por tornarem esse evento um sucesso que foi e obrigado também aos parceiros, obviamente. A FCT, Unesp, Campos de Gracena, a Pró-Reitoria de Sessão Universitária de Cultura da Unidade, da Universidade, a Atlética, aqui da Unesp, de Gracena e a Cervejaria Duo pela parceria no Sorteio dos Brindes e o Deliverimante que ofereceu para todo mundo um voucher para adquirir. Tudo bem? E gostaria agora de convidar a Cris e o Ricardo novamente para a gente só encerrar para vocês. Então, Cris, Ricardo, muito grato mais uma vez em nome da comissão. Eu falo também com certeza em nome de todo o público que teve com a gente aqui nessa live até agora e fique à vontade para as suas palavras se dar caso que você deseja. Bom, eu só quero agradecer, foi muito bacana participar nesse ano do Pint. Enquanto você estava fazendo o sorteio, estava lendo os comentários aqui, muito bacana, o pessoal participou bastante, né? Bem participativo, isso é legal, né? A gente tem um feedback do pessoal e só tenho a agradecer, então, as pessoas que estão conosco até agora, a organização, né? Você, Paulo, e a organização, por lembrar do nosso nome, nos convidar para estar aqui no dia de hoje, né? E é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande terminar o dia de hoje aí com todo esse pessoal aí que fez parte da palestra. Então, só tenho a agradecer. Eu também gostaria de agradecer as pessoas que vieram nos prestigiar, né? Foi um número até surpreendente, né, Paulo? A gente estava conversando hoje pela manhã, a gente estava esperando em torno de 30, 40 pessoas, né? Aparecerem 109 pessoas é uma surpresa muito boa, né? Então, eu quero agradecer o pessoal que veio prestigiar o evento. quero agradecer muito a Cris que me ajudou demais na confecção aí da apresentação, né? Nas nossas discussões do assunto e agradeço o Paulo em nome até da comissão organizadora, em nome da comissão organizadora, né? Eu acho que para variar o evento foi muito bem organizado, as coisas fluíram muito bem, o Paulo e a comissão sempre muito dedicados, né? E sempre fazendo os testes com antecedência, né? Para que nada fosse, saísse errado, né? Então, muito obrigado, o Paulo realmente saiu tudo muito bem e agradecer principalmente por acreditar na gente, né? por realmente nos convidar e acreditar na gente que a gente podia fazer uma apresentação aqui do nível do Pint of Science, né? Que a gente vinha cá presenciando nos outros anos, né? Então, muito obrigado também a você e a comissão organizadora. Pena que não deu para a gente mostrar a camiseta bonitona, né? Ah, é verdade. Ó. Não apareceu. É. Bom, então estamos aqui os resistentes, né? Duas horas já de live. Queria só falar que eu fico muito feliz e orgulhoso demais, né? Mais uma vez realizar o Pint of Science aqui em Gracena e ver a participação massiva como os outros anos do público, né? Ainda mais esse momento delicado que a gente está passando, né? E sei que tem muitas pessoas aqui especiais que estão junto desde lá da primeira edição do Pint na cidade de Lagre, né? Aqui em Gracena e o sucesso do evento só é possível graças a vocês ao público que é a peça central do festival eu espero muito que possam passar em breve com a situação difícil que a gente está vivendo e que em 2022 posso estar brindando a ciência nos bares e restaurantes aqui da cidade conto com a presença de todo mundo vacinado no Pint of Science da Sena lá em 2022 No bar, né? Protejam-se sempre a vocês um brinde à ciência tchau, tchau, gente obrigado Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau